Teve esse jogo do Real Madrid, né? Sim. Que, por um lado, é um motivo de orgulho, a gente comemora, a gente fala. Mas ali foi o início do fim, né? Foi o início do fim. Foi o início do fim. Você acabou com o jogo, os caras... A gente tem que levar esse maluco pra cá, na Espanha. É que esse jogo com o Real Madrid foi o torneio Palmas de Mallorca na Espanha. E o Real Madrid, recém-campeão espanhol. E tinha um timaço. E a gente chega lá e foi realmente... Acho que ninguém esperava, né? Os jogadores no final do jogo do Real Madrid não acreditavam no que eles estavam vendo. Então foi um 3x0, mas contundente. Um 3x0 que nós jogamos muito bem. Muito bem. E esse jogo foi... O que você falou. Foi um processo do início do fim. Por quê? Ali eu comecei realmente a chamar a atenção de vários clubes, não só na Espanha, mas do futebol europeu. Um deles, o Real Madrid. E logo na sequência, a gente tem um jogo que é o Troféu Naranja em Valência. que foi um 3x1 contra o Valência que eu faço um hat-trick, eu faço os três gols. Quer dizer... Então aquela viagem, pra mim, ela foi muito determinante. Aí eu volto pro Campeonato Brasileiro, sou o artilheiro do time, a gente fica em quarto lugar. Só que ali já havia um entorno de uma possível proposta, não só do Real Madrid, né? De outros clubes também, na época, como o próprio Valência, como o La Corunha. Na época eu ouvia alguns clubes da Itália. Só que no final chegou uma proposta concreta do Real Madrid e acabou sendo feita a negociação. É, temos imagens desse jogo contra o Real Madrid. Além de você, o Maurinho fez um gol com um belo passe. Né, seu? Um cruzamento passe, né? Foi. E temos... É, porque o Zico me dá bronca se eu falo que é cruzamento. Porque pra ele, quando o cruzamento é tão perfeito assim, é um passe. Esse foi um passe, né? Um cruzamento passe. E pra quem quer desmerecer, quer falar, ah, não, pegou em amistoso a baba. O Real Madrid jogou com o time principal, completo. Tanto que o Pet, eu já conversei com ele sobre isso, sobre esse torneio. O Pet estava. Estava. Só que o Pet era reserva do Real Madrid. Então ele jogou os jogos que eles aliviaram. Foi o jogo do Vitória e eu acho que o jogo do maior. Mas esse com o... Com o Real, olha o Sidorfe. Eu falei que o Sidorfe tinha pelado contigo. Deu-lhe uma pancada. Foi. E... E assim, um show de bola. Raul já estava no Real Madrid também. Essa foi outra falta. Esse é o secretário lateral que realmente dispensa comentários futebolísticos. Bastante falta no primeiro tempo desse jogo. Foi assim, apesar de um torneio, mas o Real Madrid não aliviou. Não? Ele entrou com o seu time titular. Você vê o número de faltas, principalmente no primeiro tempo. Esse foi o gol do Maurinho. Porque é diferente. Na época, amistoso. Na época, os clubes brasileiros iam para a Europa disputar de igual para igual com os europeus. Até os anos 90 tinham vários jogos, não só do Flamengo, mas de vários times que ganhavam do Barcelona, do Real Madrid, da Juventus. Foi, foi. Foi legal. Eu fiquei muito feliz para o Maurinho também. Tinha equilíbrio. Ele fazer o gol contra o Real Madrid. Então, foi muito legal. A gente teve o segundo tempo. É, eu amo o Maurinho, sou suspeito para falar. É. Não, e um cara sensacional também. É. Muito legal. E aí, o pênalti, você sofre o pênalti. Isso já foi no final. Isso. Tava 2x0 para a gente. Vamos ver se vai bater bem esse pênalti. É. Enquanto o Valência foi mais ou menos a mesma coisa, né? Foi um risco, né? Eu bati no alto. Duplo risco. Duplo risco. Mas ali, tava com confiança, 2x0, enfim. Olha lá, goleiro. Saiu nem na foto. Não, não deu. Foi o Canizales. Outro goleiro de seleção. Depois foi meu parceiro aí de clube. Cara muito bacana também. É. Miatovic, Timasdor. Miatovic, Sidof, Redondo, Nossa. Sanchis. É, Timasdor. Raul, Morientes. Flamengo meteu 3x0. Foi 3x0 esse jogo. Com você, com 23 anos já de capitão, você vê a resposta. É, isso aí porque o... Acho que o Renato, se eu não me engano, era o capitão. O Renato Gaúcho. Sim. Aí ele tinha saído e passou pra mim a faixa. Responsa, né? Pô! Pelo visto, você foi bem nessa aí. Tchau. 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 Se inscreva no canal.